Olá amigos da Masterfield, dessa vez eu trouxe esse kit de gravata aqui ó gravata de osso e gravata comum o tamanho dela aqui ó, 14 cm pras duas, tá? e a largura máxima aqui ó, de ponta a ponta tá 5.4 e nessa daqui 5.8 a gente vai gravar o teste aqui na máquina da Flock Color se você gostar do vídeo não esquece de curtir compartilhar, seguir a gente no nosso canal do Youtube página do Facebook, Instagram que a gente sempre posta novidades todos os dias tem novidades aí pra vocês aí já saiu cortado aqui e já com o passa-fita esse passa-fita aqui ó é isso aí ó deixa aquele like, deixa aquela curtida segue a gente que a gente sempre posta novidades todos os dias